O governo do estado está montando uma equipe que vai trabalhar conjuntamente, que envolve várias secretarias. Essa equipe terá uma coordenação principalmente da procuradoria do estado, da auditoria do estado, aí das secretarias, infraestrutura, a secretaria de governo que trata da gestão, um grupo técnico que está sendo coisa para ter acesso a essas investigações e aquilo que entender que o estado foi lesado, lógico, buscar o ressarcimento aos cofres públicos e ser objeto de beneficiar a população como um todo.